Fimando assim com a tua rocha Nossa, da outra vez eu gravei um vídeo, mas ficou mó da hora Lá do outro lado, mas a barragem estava sequinha da outra vez Sequinha Tem a luz ali Mataram mesmo Mataram de certeza Em 2013 eu não estava aqui não Esse Antônio foi para o céu Está todo mundo na ilha Nós estamos esperando o bar Deve ser massa na ilha Mataram 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 Obrigado.